panificadora alfa pão quentinho a toda hora panificadora alfa aqui pode cadê ai aqui tudo é delicioso e você papai não gosta mais do que eu acabei de criar acabou de criar a família bora bora lá eu quero ver eu vou ser a menina a vitória ou a chloe tem duas tem a chloe deixa eu ver a chloe essa chloe eu achei que era ela não calma eu vou com a chloe tá eu vou com eu vou com a vitória mano eu quero eu queria depois de conhecer eu vou com o Michael não tem ninguém não tá seu nome escrito na papa dele não tá começou aqui o game eu sou o personagem principal né calma lá pessoal relaxa que tem uma introdução aqui vai ó eu sou o Michael tá dentro dessa garagem calma aí Cacaxi se você der mais um spoiler eu vou tirar vocês do discord mano eu só tô explicando mas não é para explicar mano a gente tá jogando da primeira vez que a gente não quer saber o jogo ó tem o blush trap já tá tem satanás weird tem umas bolinhas a gente tá jogando e aí tem que pegar a lanterna e eu vou ter o brilho de uma massa a gente de novo pode eu também não não dá eu não tô muito muito claro Para, tio Para, 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 para Não, pera aí, família Pera, pera, rapidão Segura aí, deixa eu só abaixar um pouco o volume aqui que tá muito alto Eu tenho que aumentar o brilho, cara Cadê o Daniel? Beijo Olha o tamanho da foto, velho Calma, segura a emoção aí, família Rapidão, pera aí, rapidão Segura aí, segura aí Deixa eu arrumar aqui uma coisa A Poli, o volume dela tá mais que 100, mano Por isso que tá muito alto Pronto Vou abrir as portas, tio Pronto Pronto, agora Eita, puta que parou Assustei com a roto dele, mano Como que fecha a porta de novo, mano? Fechando Tá, mano Ela fechou sozinha Tá, o que a gente tem que fazer aqui nessa porra? Tem que andar no quarto O Marcel tá uma boca dura, mano Tá, nenhuma abre Beleza O que que tem atrás dessa porta aqui? Tem que ir andando aqui? Cheguei pessoal, vamos dar um zoom aqui Ai, filha da puta Puta que pariu Sai daqui, sai daqui, caralho Sai da minha frente, porra Sai daqui, caralho Sai seu gordo Gordo Gordofóbico É o Bonnie, velho Cuidado, é o Bonnie Caralho, mano O cara quebrou a porta, mano O Bonnie tá ali Onde que o Bonnie tá, mano? O cara tá atrás da cama Me trancaram aqui, seus almas Tô ficando com o ranço da Poli já Eu não tô fazendo nada, tio O que que é isso? Você tá na minha frente aqui Quem que é essa aqui? É você, não é? Sai Ai Sai daqui, parceiro Caralho Ô, cara Onde vocês estão, parceiro? Me espera aí, porra Me espera, tio Eu vou engasgar com o pão, porra Ô, caralho, o Bonnie tá aqui O Bonnie tá aqui Caralho Cadê vocês? Olha a porra do horário Onde é que mostra? Eu vou ficar aqui fora Foda-se Vou lá, vou embora Tchau Tchau, pessoal Tô indo embora pra garagem Ih, travei tudo aqui Eu tô num quarto Eu tô aqui fora, família Eu vou embora Tchau Família, eu vou embora Tchau Eita, tá ficando tudo escuro aqui Ai, tá me tomando umas fumaças em mim Ah, mas eu não tô gostando desse jogo Mano Não tô curtindo Não tô curtindo, mano Real Eu não tô gostando Ai, Polly Vai te fumar banho, filha Ah, o Bonnie Mano Esse é muito assustador, cara Mano Menino Menino, você tá vivo? Mano, esse é muito assustador, velho Não dá Menino Tá todo mundo morto, Polly Só tá você viva Não sei jogar Ah, nem eu Cadê a porra do horário, família Kakashi 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 Opa, opa, opa Tá, família Família, peraí Família, peraí Concentra Concentração aqui agora Kakashi Como que Kakashi Kakashi Pronto, a gente já descobriu o jogo Eu já tomei um susto aqui do caralho Como que funciona agora o jogo Explica pra nós aí Mano Não fica fora da casa por muito tempo Fora que eu diga É ficar Tipo Fora da garave Fora da casa É O tempo não dá pra ver O lugar bom pra ficar é o escritório E se não me engano Só o escritório e o quarto Só Só isso É isso que eu te ia dizer Então beleza, fechou Mas o tempo, como que mais vai saber? É na sorte, mano, o tempo É na sorte, o tempo Família Ou seja, tamo fodido É Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Com a vitória De novo Eu tô De Daniel De novo Então beleza Eu vou Com a Eu vou Com a vitória, mano Teteu, você vai com quem? Teteu Ele saiu? Ah não, tá aí Tá aqui Tá aqui Tá família Vamos lá Noite 1 Tá beleza Então pelo que eu entendi Pelo que eu entendi A lanterna serve pra quê? Pra enfiar no cu? Aham Cadê você, Teteu? Chega aí Chega aí Chega aí, Teteu Parou por mim subir aqui Chega aí, Teteu A lanterna, mano Boa É pra isso que serve, né? Pra nada essa porra serve, né? Mas não tá muito Mano A cara dele ficou branca, véi Gordo branco Mano, real Esse aqui é muito É muito tenebroso Esse jogo, mano É chato pra caralho Dá um susto do caralho Vamos sair, vamos sair fora Cheguei, cheguei, família Ó, tem um outro quarto aqui Aqui tem um outro quarto Cheguei, vamos ver Aqui tem um outro quarto Tal Tem umas roupas Ah, e agora? Agacha atrás da mesa Agacha atrás da mesa Agacha atrás da mesa Agacha atrás da mesa Isso Sangue de cordeiro O cara tá ali, olha Ah, tá os dois Ou seja Se fudemos, né família? Quer sair correndo? Eles não vão Não vão Não vão Não, não E se eu acender a luz A lanterna na cara dele Ele escorre? Não Então, ter lanterna Não serve pra nada, gente A lanterna não serve pra Pum, não É só o Fox É só o Fox Olha lá, viu nós Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, parça Tô atrás do C, tô atrás do C Tô atrás do C, tô atrás do C Tô atrás do C Vem que eles tão derrubando as portas Tudo bom ficar aqui no meio Não, fica aí não, parça Espera que ele chegar A gente vai pela outra porta Pra lá, vem, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vem, 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 vem Vem, vem, vem Oxi Oxi Vem foda, cadê? Vamo, 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 vamo. Vem aqui na cozinha. O bicho ali ó, toma cuidado com aquele bicho ali ó. Por que que ele faz? Aí vai lá, vê! Mano, não fica aí dentro! Se vocês ficam mais tempo parado assim ele vai doido! Bora voltar! Ai, a tinta! Sangue de cordeiro! Sai, corre! Vai, 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 vai! Mas eu não vou abrir, eu não vou abrir. Demora muito tempo pra abrir essa porra, velho. Sangue de cordeiro, mano. Esse jogo aqui é muito tenebroso, mano. Não, esse aqui... Quer dizer, eu não falo nada também? Ele tá mudado agora, porque eu não sei. Aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, pô, a Laura, a Laura, a Laura falou que é pra tacar a lanterna na cara dele porque ele desaparece, mano. Ai, verdade! Ai, verdade! Ô, Kakashi, que palhaça dessa que você não fala isso pra nós? Ô, Kakashi, que palhaça dessa que você não fala isso pra nós? Eu não lembrava, velho. Pô, mano, valeu, Laura. Obrigado, Laura. Mano, ainda o Max que perguntou, esse hoje a lanterna na cara dele, o que acontece? Eu te amo, Laura. Laura, a gente te ama, tá? Muito obrigado por... Então a gente sobrevive fazendo isso só. Mano, sabe por que eu não falei nada, velho? Porque eu me mutei e não sabia que eu tava montado, tava falando montado. Quando? Eu tô vendo, tava falando... Por isso não me mutei e falei, Polly. Não tinha falado. O TT tá montado, velho. Vai lá, Polly. Você arrasa, mano. Mete a lanterna no cu dos caras aí. Eu vou meter a sua. Sabe que é a bateria da lanterna. Tá atrás de C, a Tica tá atrás de C. O Pony tá na cozinha. O Pony tá na cozinha. Vai acabar a bateria da lanterna. Ali, ó. Vai acabar a bateria da lanterna. Acabou a bateria, acabou a bateria. Vai ter que pegar a bateria lá no quartinho daquele louco lá. Corre lá. Vai lá fora. Eu falei, velho. Mano, até eu me assustei, velho. Mano, até eu assustei, mano. Só assim. Tá, tá. Agora a gente já sabe o que tem que fazer. Isso aí, família. Agora a gente já sabe o que tem que fazer. Vamos botar um nick, cada um. Quê? É, vamos botar um nick. Verdade, eu vou arrumar meu nick aqui. Eu não consigo. Esque, options. Options. Vai lá em Customize e... Customize Control ou não? É lá em Miss Clannels. Mano, Player Setup app. É, Player Setup. Agora a gente troca lá, vamo lá. Meu nome vai ser o meu padrão, Marcelo ou Concelo, né? Pronto. Eu vou com a vitória dessa vez. Você vai com qual, Poli? Chloe. Chloe, beleza, bora. Família, agora a Laura ajudou a gente. E agora a gente vai conseguir matar esses demonião, beleza? Graças a nossa Laurinha do Coração. Nossa, Laura, você salvou muito, mano. Vambora, vambora. A Laura salvou muito, velho. Salvou real. A Laura salvou muito. Esse aqui que é o Calvo Concelo? Hã? Quem que é o Calvo Concelo? Eu, 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 eu. Aqui, ó. Sem diálogo, como eu paguei. Não, não gastem a lanterna, família. Tem 80 só. Cada um mata um bicho, beleza? Bora. Mano, esse gordinho aqui é muito, muito nerd, né, mano? Não é a cara dele? Olha. Olha. O que que tá escrito na sua camiseta, mano? Vira aqui pra mim, Kakashi. Deixa eu ver. Ele aqui. Ele aqui. Tem um WhatsApp, pessoal. Cada um é uma vez, né? Toda hora um, toda hora todo mundo não dá, né? Eu não apertei. Não apertou? Beleza. Agora eu... Eu ligo lá na cara dele. Beleza. Você agora, Teteu. Vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei. Sua vez agora, hein, Teteu. Eu não sei onde é que vocês estão, velho. Vocês sumiram? Ser idós novo, filho ou filha. Pô, seja bem-vindo, ser idós. Estamos jogando aqui no FNAF. É... Tomando vários sustos aqui. Quem que morreu? Olha o Bonnie aqui na cozinha. É, eu matei o Bonnie. A Chica também tá lá, ó. A Chica também, aqui ó, família. Acerta, né? Matei a Chica. Pô, tô sem lanterna. Pera, vou lá fora lá pegar uma. Se tiver, né? E a Chica apareceu aqui, o ursinho dela. Não, sai de perto dele. Peguei e saí correndo. Ai, eu vi a Chica, o ursinho da Chica. Voltei pro quarto. Vamo lá, vamo lá. Só vamo pegar a lanterna e vazar. Vamo, 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 vamo família, bora. Cadê o ursinho da Chica, mano? Ursinho do Bonnie ali. Cadê? Tá no mapa, tá no mapa. Salvação. Vai, abre a porta. Ninguém morreu. Ninguém morreu, mano. Você tá onde, Polly? Vem pro quarto, fia. Eu tô no quarto, você tá certo? Eu não tô vendo. Ah, você tá aqui. Quem que tá pra lá, então? Ó, pessoal. Eu tô com 78 só, mano. Acho que eu tenho mais quatro tiros. Tem mais quatro tiros. Quatro tiros eu tenho só. Você vai agora, Polly? Vem. Boa, Polly. A Chica, a Chica tá na direita. A Chica tá na direita. A Chica acabou de aparecer aqui? Ela tá na direita. Viu, tipo, o ursinho dela. Olha que ursinho dela aqui, ó. Cadê? Como que é o ursinho dela? Deixa eu ver. Olha aqui. É um ursinho amarelo. Ela vira a Chica? É, daí vira o bichão. Deixa eu ver. Ah, que fofinho. Puta que pariu. Eu tô com medo, velho. Ai, Daniel. Nossa Senhora. Meu pai do céu. Esse jogo é muito... Esse jogo é muito... Mano, mexeu só que tá saindo agora. Pô, tem mais... Tem mais farolete lá ou acabou agora? Não tem não. Eles não spamam igual aqui? A Chica spawnou. A Chica spawnou lá direita. Beleza, 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 beleza. Ó, tem um negócio ali em cima da estante. Que que é aquilo ali? A Chica spawnou o horário. Qual que é o horário? Será que dá pra ver? 0,0,0,0. Ah. Não aparece. Aí, ó. Sobe isso na minha cabeça aqui, ó. De onde? Sobe isso na minha cabeça. Pô, cuida aqui, pessoal. Cuida aqui rapidão que eu vou ver um negócio no Google. Vai que lá dá pra ver o horário. Pera aí, segura aí. Não, aqui é na cama, calma. Na cama, na cama. Por favor. Aqui, ó. Na cama, na cama. Vai. Calma. Aqui, vai. Vou levantar. Eita. Eita. Gente, gente, gente. É seis minutos, tá? Seis minutos do nosso tempo. Beleza? Um minuto por hora. Escutaram? Direito agora. Mais. Escutaram, família? Sim. Então tá. Só seis minutos que a gente tem que aguentar, família. Suave. 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 Seis minutos é tranquilo, né? Uhum. Acho que foi assim. Quem tá com mais bateria? Tô com 57. Tô com 57. Tô com 8. Tô com 8. 19. Então eu mato o próximo. Eu mato o próximo. Pode deixar, família. Não, tio, eu mato. Tô com 80. Ah, você tá com 80? Então de boa. Pode lhe mata. Tô com 57, mano. Tô com 19. Beleza. Quer dar uma andada na casa? Ou tá suave ainda? Não, tá suave ainda. Não, tá suave. O brinquedo ali se mexeu, tá? Que brinquedo? Ah, se mexeu o robôzinho, viado. Ô. Direita. 17. Vocês mexem agora. Matei, 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 matei. Mexe agora vocês aí. Tô com 6. Eu tô com 6. Mano, eu lembro que tinha um batido do lado do telefone. Tinha não, velho. Esse robô se mexeu, mano. Esse robô se mexeu. E ele tava virado pra cá. Esquerda, esquerda. A parte da esquerda. Cadê? Aí, acabou a minha energia. Falta uns 2 minutos, família. Eu tô com 35. Dá pra me matar uns 2, pelo menos, mano. A gente vai ter que buscar mais. Você mata, então. Eu vou matar, mas a gente tem que buscar mais pilha, mano. Vamo lá daqui a pouco. Tem, mano. Vai ter que todo mundo junto. É bom, todo mundo junto, né? Quer ir agora? Não. Espera um pouquinho. Ó, ó o brinquedo se mexendo ali, ó. Acabei de ver também. Acabei de ver. Mexeu na minha frente, velho. Eu vi, mano. Um telefone, né? É. Vai telefone, velho do diabo. Telefone com língua? Que porra é essa? Telefonezinho, meu. Tocando. Tut, 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 tut. Celular, ó. Fonezinho. Olá, Marcelo. Meu Deus. Tiri, 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 tiri. Alguém ligou pra mim. Quem é? Acabou a minha bateria. Estou sem bateria, família. Ai, eu vou morrer. Oi, bola de fogo. Família, vamos lá buscar. Bora, bora, bora. Bora, bora. Porra, bora. Mano, sei lá. Que o calor tá de medo. Tem bateria ou não? Vai me enterrar na areia. Não, não. Vou atolado. Tem nenhuma bateria, família? Não. Fodeu. Então fodeu, família. Agora a gente vai ter que correr. Esquerda, Bonnie na esquerda. Como vocês pararam? Que viado. Eu tô voltando pro quarto. Ai, morri. Ah, véi. Como que vocês conseguiram voltar lá, véi? Eu não voltei, não. Eu não vi vocês passando, véi. Vai, ganhei. O Bonnie tá aqui, o Bonnie tá aqui, o Bonnie tá aqui. O Bonnie tá aqui, o Bonnie tá aí, mano. Cuidado, sai daí, mano. Vem, vem, vem pra cá, vem, pra cá. Passou mais de seis minutos já, tá, Marcelo? É, eu vi também. Ih, a Chica e o Bonnie tá aqui. Corre. A Chica tá aqui também. Corre. Morri. Onde vocês estão, família? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Cacaxi. Espera aqui, vamos ver. A hora que eles aparecem aqui, a gente vai pro canto. Calma aí, eu vou ver se tem montagem. Eu vou ver se tem pilha. Tá sem pilha, sem pilha. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, família. Onde você tá, Teteu? Tô do lado, cara. Cacaxi tem um hit. Vamos pra cá, vamos pra cá. Cacaxi tem um hit ainda? Ele errou. Eita. Chica tá lá. Não, ele acertou um e errou outro, né? Não, ele não acertou nenhum. Ele errou, ele errou. Ele só tinha um e ele errou. Mano, tem fumaça, velho. Onde vocês estão, família? Ah! Enfiou o dedo no meu cu aqui, família. Posso mais de 10 minutos já? Então, não tô entendendo, mano. Já posso mais de 10 minutos e não acaba logo essa desgraça? Mano, eu só quero ver esse jabinho verde vinha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum, será que é isso então? Por isso que é ruim? Pode ser. Mas nunca acaba, porra. Não tinha que estar na cama lá, velho? Então. Porque no jogo original você tem que ficar na cama, cara. Eu acho que não ia ficar o dom, velho. Você quer ir lá para a cama? Porque se fosse assim o... Você quer ir para a cama, Kakashi? Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Se fosse assim lá no primeiro de todos que era da segurança... Mano, olha esse cara, velho. Poderia ter que sair da sala de segurança. Não acabou ainda? Não. Aguenta aí, Kakashi, que eu tô pesquisando aqui. E você achou alguma coisa aí ou não? Calma aí, que eu tô pesquisando. Eu achei o do dois. O do uma e o do quatro eu não achei, mano. Quanto mais player, mais... Mais difícil? É, pelo justinho. Quanto mais player, mais difícil. Mais coisas jogadas nos jogadores. Nossa, o Kakashi ele tá travado literalmente. Sexta noite... É que eu tinha soltado o mouse e o teclado. Meu pai do céu, ele tá... Ele tá ali ó, né? Ele não se mexe, tá? Eu tô achando que não dá. Eu tô achando que não dá, não dá pra entender. É dez minutos? É oitenta minutos cada partida, mano? É bizarro isso? Também veio que eu tô procurando aqui no... Mano, é até ficar de dia, velho. Demora mais de dez minutos pra ficar de dia. Será que não é umas meia hora? Nossa, meia hora? Ô, o jogo... Mano, o jogo antes ele tinha o timer no cantinho. O cara tirou. Criador, removei o timer. Nossa senhora, acabei de ouvir. Me enfeu o dedo no meu cu, Marcelo. Ah! Tem um relógio na sala, velho! Que hora que é o relógio da sala? Não dá pra ver, eu não tô viva, Kat. Ei família, GG. GG, não te ligo. Acabou? Ah lá, acabou a família. Acabou, GG. Boa, boa. Boa, boa. Quantos minutos alguém contou? Não sei, mas tem um relógio na sala. Dá pra você ver o horário. Boa, vamos lá ver lá na sala então, família. Tem um relógio na sala que ele fica tocando. Relógio na sala? Não, não. Ele tá zero, zero o relógio. Ele tá zero, zero. Mas tem como você ver. Porque tem um relógio que fica tocando. É verdade, mano. A hora que deu... A hora que deu... Deu seis horas pra não ficar tocado. Vocês falaram da sala. Pensei que era do quarto. É. A do quarto ele é zero, 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 zero. Ele também sabe. Pera. Você vai com qual, Marcelo? Eu vou com a... Eu vou com a Vitória de novo, mano. Eu tô com o meu Daniel. Eu vou com a Vitória. Eu vou com a Vitória, você vai? Eu vou com a Clã então. Eu vou com a Vitória. Meu senhor. O criador não tá falando muito sobre. Já volto. O criador nem sabe mais o quê que é final. Achei! Achei aqui, ó! Onde, aonde, aonde, aonde pode? Pra esse, ó. Onde, caralho? Tem um bicho aqui tá logo, ó. Ele vai aparecer aqui ao teu lado, ó. Eu sei. Mas pra esse? Será que é esse aqui, ó? Meia-noite? Doze horas, meia noite Deixa eu ver na cozinha lá Ai que caralho Rapaziada, tem uma tarde aqui, mano Ó, na cozinha também não pega O Foxy chegou, o Foxy chegou Onde que tá o Foxy? No quarto? Ele só spawnou o Nucleus Me segue, me segue, me segue Peraí, Kakashi Ele ali, ó, ele ali, ó Olha vocês, tô aqui na sala, tô aqui na sala Tá na sala? Cadê? E eu? Tô no quarto, vamos ficar nesse escritório? Vai pro escritório Matei, matei, matei Mano, o Foxy chegou, rapaziada Toma cuidado Mano, as roupas jogaram no chão O que será que não sou eu? Ele saiu, o Foxy saiu O Foxy é mais rápido, Zipain Ele é, certeza Fica abaixado, fica abaixado Matamos, nossa, ele apareceu bem na nossa frente Que bom E a gente tinha virado o Foxy E a teleporte Ele é tipo um Freddy da vida, pelo jeito Mano, ah o Freddy O Freddy e o... O Bonnie diferente daquele O Bonnie e o Freddy Tem um pianinho aqui, não dá pra tocar o piano O que é que morreu aí? Nada, ninguém é ele, só correu só Grita, grita de almoçar Mano, quando a gente estiver pensando em fazer alguma coisa, dá pra gente pausar o filme Como que pausa? Assim ó Como que pausou? Pause break O nome da tecla é pause break Aí ó, aí pausa Da hora, gostei ó Da hora que a gente ia querer um cover O bicho tá vindo na minha cara Vindo na minha cara Vindo na minha cara Vai lá, vai lá Quem vai matar? Um só mata, pessoal Calma Levanta a mão quem vai matar Eu mato Então beleza Agora chega Agora chega Agora vem mata aí Ó, tiga Agora eu mato Vai lá, agora eu vou matar Deixa ela vir que eu vou dar uma, uma leisada no cu dela Vai enfiar a lanterna no cu Vou pra Vou fazer igual apertar a tabi, apertar a tabi ou olhar pra cima Olha pra cima, aperta Receba Olha pra cima, receba E ela não tá vendo a gente, será? Esse é o melhor do mano Aperta a tabi Vai lá, veio, 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 tá viva Matei Agora vai, vai o Daniel agora Vai lá, Daniel Aí ó, tá aqui do lado, Daniel Não, Daniel, vai lá, né filho, tá com medo da onde? Vai logo lá, tio João Boa Gastou uma lanterna Vocês tão com quanto? Eu tô com 14, família Acho que dá mais uma 39 39 também Dá mais uma aqui, família É o teteu, depois é eu Agacha ele, pode, agacha ele Ajoelhou Vai ter que mamar, Gloob, Gloob Tem que rezar, Marcelo Que isso, Marcelo Minha filha que fala isso, a Maria Ajoelhou Família, quem que vai ter coragem de ir lá ver o horário? Eu Vai lá ver se mudou mesmo e a gente volta O Fox chegou, o Fox chegou, o Fox chegou O Fox chegou, o Fox chegou Mudou, 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 mudou Agora... Dois, tá dois, agora tá dois Matei O que era, mano? Falei, senhor? Família Família Acabei de matar o Fox Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, o Fox tá aqui Vamos pro outro quarto lá Família, eu tô sem bateria Vou lá pegar uma bateria Já volto A Chica Volta, Daniel Porra, mano Olha que horário, Jovem É duas horas da manhã Vem ver horário Não, não Vem pegar uma bateria aqui, família Eu vi o esqueleto do Daniel Eu não tenho lanterna Fudeu Eu não tenho lanterna O Fox Onde vocês estão, família? No quarto dos pais Caralho, Marcelo Quase foi de beijo Sou eu, família Sou eu Fui lá pegar lanterna Fui lá pegar lanterna Matei dois já, mano Com a lanterna Tô com cinquenta e seis Vocês estão com quanto? Cara, eu vou Eu vou, mano Trinta e nove, eu vou Não, então peraí, mano Você tá com trinta e nove? Então tá, beleza Então fechou Mano, quando eu venho lá Eu consigo ver o esqueleto de você Ô, peraí, peraí, peraí Ô, Teteu Você tá batelando eu? Tava, velho Você viu o Fox Mano, eu quase morri, família O Fox, ele... Nossa, batou os dois, mano Que isso, hein Isso aí que é uma economia de bateria, família Vai Aí Mano, eu vou ter que pegar a bateria Ai, o Bonnie tá ali O Bonnie tá ali O Bonnie tá ali Ai, o Bonnie tá vindo A Marcelo Ai, o Bonnie tá vindo Quem tá vindo? O Bonnie O Bonnie O Bonnie tá vindo O Bonnie tá vindo O Bonnie tá vindo Relaxa, se ele espanar, a gente mata ele na hora. Eu também tô com bateria, mano. Relaxa, fica calmo com a caixa. O máximo que a gente vai economizar de tempo é aqui, pera. Eu sou bateria. Família, família. Ô, Poli. Oi. Quer ir lá, quer ir tentar lá ou quer experimentar um pouco? Vou esperar mais um pouquinho. Então vamos... Bateu três horas da manhã agora, certeza. Olha lá, olha ali, olha ali. Eu quero ir, vou lá matar, pera aí, segura aí. Pronto. Vai vir aqui. Matei. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá, quer ir lá, buscar, família. Bora? Tô com 16 aqui, eu mato alguém antes que ele é na frente. Bora. Aê, a gente já tá no banheiro. Vamo, vamo, vamo. Tem mais? Vê se tem mais bateria aí, família. Cuidado com esses aves verdes aí, véi. Tem. Vai lá, vai lá, filhão, vai. Se você jogar ela no bicho, eles sentam na cadeira, véi. Vem aqui atrás, aqui, ó. Vem aqui atrás, vem aqui. Peguei, peguei. Morri, mano, vai. Tô full, tô full, tô full. Não vai, volta lá. Volta lá, volta lá. Volta lá pro quarto, mano. Eu tô no cu, eu acendi a lanterna na cara dele e morri. Mano, a última vez eu joguei a lanterna na cara desse bicho, Marcelo. Que coração, que coração. Nossa, três horas ainda, mano. Vai, vocês conseguem, vocês conseguem, família. Vocês conseguem. Tô full, tô full. Você tá full? Sim, sim. Vem, porra, vem, porra. A porta se regenerou aqui, a porta se regenerou. Só falta essa agora. É, agora eu vou, eu vou, tá? Mano, a última vez que eu joguei a lanterna na cara desse bicho, Marcelo. O bicho sentou na cadeira. Eu matei o bicho e eu tô com 80. Não, só. Esquerda? Eu tô olhando esquerda, eu tô olhando esquerda. Tem mais um, tem mais um. Hum, gostei muito da bateria. Vai, vem aqui, Cipá. Vai, vamos lá, família. Vocês conseguem, mano. Vocês conseguem. Ó, tem um com zero, né? Um com 60 e outro com 50, mano. Vocês estão, dá pra ir, Polly. Como assim tem um com zero? Não, tem um com zero, não. Eu e o Teteu que tamo morto. Parece que cada vez eles dão menos bateria, família. É quatro horas. Hã? Porque acabou de bater, o senhor. É quatro horas. Vem cá, volta, volta, volta. Ali, ali. Eu, eu clico? Eu clico, eu clico. Tá, tá, tá. Eu tô com 60. O que é que foi que me mata? O que é? Não, tô clicando, toma, mano. Calma, gente. Perderam tudo, os maculhos. Mano, vamos pra garagem, vamos pra garagem. Me segue, só me segue. O bicho vai pegar você na garagem. Vai, calma. Mas vai ficar no meu lugar. Olha, tá de pé, ó. Baixa. Tem mais um clique. Sobe em cima da minha cabeça, sobe em cima da minha cabeça. Olha lá, tá vindo o bichinho, ó. Tá vendo? Sim. Tá vindo, tá vindo, família. Ele tá vindo. Não, ele tá travado lá. Ele tá travado lá. Não se mexe, não se mexe, não se mexe. Não se mexe, mano. Isso aí. Ai. Ai. É, na verdade, deve ser ficado na casa. Foi mal pela cara errada. Tá, mas a gente foi pra segunda noite, tá bom, já. É, família, se for ver, se for pensar positivamente, a gente já tá na segunda noite, né? É. A gente consegue, família. A primeira foi? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos maneirar nas... Nas, nas duas só. Mano, a gente fica só dividindo um, vai um mata, um mata, um mata. Bora acabar com a lanterna de um primeiro, depois acaba com um... Então, beleza. Eu pensei nisso já. Fechou, então fechou, bora. Então, fechou, fechou. Então, bora, bora. Vamos todo mundo de... Vou de cloi. Vamos todo mundo de cloi. Bora. Então, bora todo mundo de Daniel. Então, todo mundo de Daniel, bora. Eu sou de Daniel também, ó. Então, partiu. Todo mundo de Daniel. Ah, só você que não foi, né? Quem que é? Eu peguei as cloi, cara. Porque falaram que é pra pegar a cloi. Ah, mano. Eu comecei já com a lanterna acesa, caralho. Perdi tudo, né? A lanterna quase. Eles têm... Eles têm lugar... Eles têm lugar fixo que vai espanar. É... Boni aqui no relógio. É... Vamos jogar o Atari aqui, Marcelo. O que é isso? Aqui, ó. Na direita, aqui, ó. Onde vocês estão? O Fox já saiu. O Fox já saiu. O Fox já saiu. O Fox já saiu. Onde vocês estão? A gente tá... Tipo, da garagem aqui. O Fox já saiu, velho. Eu tenho certeza. Onde a gente vai ficar na estúdio? Fala logo. Bora ficar no quarto. Então, bora lá. Vamos todo mundo pro quarto. Partiu. Ó, só eu mato, família. Até acabar a minha lanterna, beleza? Tá. Então, pode deixar aqui só eu... Foi só eu que vi alguém... Eu vi o Fred. Eu vi o Fred. Não, não foi o Fred. Era o Fred. Era o Fred? É. Eu mato, eu mato, família. Eu mato. Mas eu não entendo. Vocês optam pra fazer um negócio... Ninguém... Vocês querem matar, caralho. Eu não tô matando ninguém. Não, eu tô falando o Kakashi. Falou porque era um de cada vez. Ele foi e matou. Não, é que eu não sabia quem que ia matar. Acabei de falar desde o começo. Que a bateria tava acabando a minha. Porque eu comecei já... Começa aquele caso. Não sei por que faz isso, mano. O meu tá 34, mano. É que acabar vocês começam a matar também. Ó, o brinquedo se deixou. Esquerda. Eu acho que o brinquedo não mata, né? Não. Chega na esquerda. Marcel, tem ainda? Figuei. Tenho, vou matar. Relaxa. Tô com brinquedo e quatro. Tá bom. Deixa eu levar três. Eu não matei ela esquerda. Aqui, ó. Matei também. Acabou minha bateria, família. Kakashi vai. Vai lá, Kakashi. Sua vez. Ó, a Chica tá aqui do lado esquerdo, viu? Cuidado. Teteu, vem cá. Aqui, ó. Na janela. Boa, 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 Kakashi. Não dá? Não. Pô, legal porque, legal que mesmo que você viva, você consegue ainda até lá, né? Tá, são quase uma hora, né, Mani? Tô no chiado. Tinha pra frente direito. Hã? Tô escutando chiado. Eu não tô escutando. Também não. Mano, meu jogo, eu botei uma config pra ele ficar mais claro. Sem ser o Gama. Como que é que você fez? Vai no ESC, Options. Aí você vai em Display, Options. Hã? Aí... Aí vai ter Sector Light Mode. O teu tá no Dark. Ai. Não, Marcelo. Não é aí, não, Marcelo. Tá bom, bateria aí. Deixa pra lá, acabou, Kakashi. Tá escrito Dark, Marcelo. Vai lá, tá escrito Dark. Aí, ó, cuidado. Fica até do lado de cá. Acabou, acabou. Vai lá, Marcelo, vai lá. Vai lá onde, filho? Não tenho nada. Deixa eu acalmar. Tem sim, Marcelo. É ESC. É ESC. É ESC. É ESC. Display Options. Meu Deus, TT. Filho, TT, calma, TT. A gente tá jogando, mano. Relaxa, depois eu faço isso. Eu achei que você tava falando de coisa. Mas o cara que tá mexendo no lanterno, não é, tu? Vai, Display agora. No Dark. Aí vai ter Sector Light Mode. O teu tá escrito Dark. Aí você clica. Eu deixei no estandarte, que não é nem meio claro e nem meio escuro. Pronto. Ficou legal mesmo. Eu sei. Quem que é o que tá com a lanterna? E o Kakashi? Eu. Acabou. Calma, vocês estão muito acelerados, família. Lanterna. É isso. O Kakashi e o Marcelo acabaram a lanterna. É, agora sim. Depois sou eu. Vai, agora você vai. Eu tirei três bichos daqui. A gente tem que passar, pegar lanterna. Já foi três. Calma, deixa ele primeiro. Eu tô falando a mesma porque não vai ter banho. Então vamos lá agora, então, família. Não, cara. Espera a minha lanterna acabar. Não, mas vai ficar o todo mundo sem lanterna, mano. Vamos lá sem nada de lanterna. Vamos todo mundo agora. Então deixa ele com duas lanternas. Calma, calma. Deixa ele. Não, eu tô falando que o... Aí o Teus vai na frente defendendo a gente, mano. Porque se algum bicho sair na nossa frente na cara... Bora, 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 bora. A gente consegue se matar ainda, entendeu? Vai, Teus. Você vai na frente, mano. Apareceu alguma coisa que você mata, hein? Ativa. Vou pôr. Vou pôr. Vou pôr. Uma. Eu pego a outra. Vai, pega lá a outra, Poli. Peguei sem. Vai, vai, vai. Então vamos lá. Bora pro quarto. Volta, volta, volta. Tô voltando. Volta na caixa. Voltei. Dá pra ver a hora rapidinho. Deixa eu ver aqui. São duas. Nossa, ainda não é. Você fica aí pro quarto? Bora pro quarto. É três horas. É três horas. Sai. Quem que vai? Eu? Deixa eu ir ainda que eu tenho lanterna. É, deixa o coisa ainda. Vai lá. Porque a gente tem três lanterna full. Tá full aí, Marcelo? A minha tá acabando. A minha tá full, a minha tá full. Então você vai depois de mim. Quando eu falar que acabou... Não, você vai depois dele, quer dizer. Aí eu vou em última. Tem aí, Kakashi, lanterna? Eu tenho, eu tenho. Eu tô vendo na sua tela. Família, esse jogo aqui é tenebroso, hein, mano. Esse aqui é da hora de jogar, hein. Gostei. Gostei. Aí, acabou. Pode ir. Pode ir aí, quem quer. Vai lá, Marcela. Eu vou agora, família. Minha vez. Tomar cuidado, tá? Do outro lado, tá? Era melhor você ficar em cima da cama, assim, de longe pra ver. Então beleza. Aí, ó. Nossa, cada batida que eu dou... Você tá dormindo? Eu bati, mano, mas eu matei ele uma vez, ele apareceu duas vezes no mesmo lugar, mano. É, véi. Eu vou até clipar na live, vou até clipar na live pra vocês que não vão acreditar em mim. Os Daniel aqui em cima da cama estão dormindo. Acabou a bateria, acabou a bateria, acabou a bateria, acabou a bateria também. 4 horas. Calma aí, fica aí, mano. Pronto, mano. Criei um clipe lá, viu? Criei um clipe lá, família, pra vocês verem como que eu não tava mentindo. Ele apareceu duas vezes no mesmo lugar, o que é da puta. Eu vi, Marcelo, que ele apareceu. Só que eu tô falando dos caras que estão em cima da cama aqui. Tipo, eu tô aceso. Ó, o Fox apareceu lá embaixo, ó. Não, não, a gente acendeu. O Fox e o Coisa, lá embaixo, ó. Estão vindo pro lado esquerdo aqui, família. Fox e o Noia. É, o Fox e o Noia. Boa. Boa, boa, boa. Boa, família. Acabou, vocês se viram aí agora. Quem tem água ainda? Quem tem ainda, família? Você quer ir ou não tem, cara? Quem que tá conseguindo ir? Você. Você não tá? Sim, mesmo. Tô zerado. Tô zeradaço. Também. Tô, seis horas da manhã, família. É? É, seis horas. Não, é cinco. Cinco ou seis? Cinco fiz. Se fosse seis, já tava de dia já. Ficou, faltou uma hora só, família. Quem tá com 100% aí? Eu não. Você? Cacaxi. Beleza, então, mano. Só se segurar aí. O bicho não morre. Quem que saiu lá fora? What the fuck? Eu fui ver se tinha bateria lá, não tem. Nossa, mano. O Cacaxi acabou com tudo a bateria dele num bicho só. Senhor Jesus. Fodeu. Claro, você tem que ficar na frente dele e apertar, né? Se apertar de lado ou atrás do negócio, não vai, obviamente, né? Nossa, acabou de acabar. Vai, 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 mano. Não tem seis. Quer comer um pouco que a gente vai lá na garagem? Não, não tem seis. Não tem seis mais. Não tem seis mais. Não tem seis mais. Não tem seis mais. Agora nós temos que ficar vivo. Só isso. Agora nós temos que correr. Não, relaxa. Eu tenho 36 ainda de planterna. Dá pra ele matar mais dois ainda. Quem tem tudo isso? Cacaxi. Tem 36. Dá pra matar mais dois, mano. Só economizar e tacar certeiro. Vai dar bom, vai dar bom, família. Uma horinha só, mano. Uma horinha só a gente ganha. Opa. Tá vindo por aqui. Sabia. Agora vim pelo outro lado. GG. GG. Saiu plano, véi, ó. Ô, a TV piscando. Cadê? Ô, a TV piscando. Cadê? Lô, cona. Terceirinha. Ô, terceira noite. Tamo bem, hein, família. Será que é a terceira que o Freddy tem? Acho que deve ser. É. Aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Parece só o Freddy de novo. É o finalzinho. Família, só a gente fazer isso que a gente fez agora que vai dar bom, mano. Todo mundo, Daniel. Beleza? Só vamos fazer o negócio direito, gente. Não é pra ficar perdendo lanterna só do nada. Tá boa. Que dá pra ganhar, mano. Ih, o Soninho bateu. Verdade. Mimim também, mano. Tô quase dormindo aqui de pé. Vai, vamos à última aqui pra mim dormir. Vitória. Marcelo tomar um susto, ele vai ter um ataque cardíaco. Então, eu vou de Daniel. É pro lado da cadeira. Eu tomei um susto agora há pouco, mano. Marcelo virou a vitória. Quem foi de Chloe? Marcelo. Olha aqui o Freddy aqui, ó. O Freddy já tá aí, já. Onde eu já, rapaz, nós... Vamos pro outro quarto, então? Bora pro outro quarto, bora, bora. Família, eu... Família. Marcelo vai primeiro. Segurei que eu vou... Ó, o Fox tá aqui no quarto, ó. O Freddy chegou. O Fox tá aqui, ó. Tá ali no quarto, ó. Olha ele lá. Quem vai primeiro com a lanterna? Cadê o Kakashi? Aqui, ó. O Teteus. Eu tô em cima do armário. Quem vai primeiro com a lanterna? Tô aqui em cima do armário, Marcelo. Beleza. É, eu vou com a lanterna primeiro. Vamos lá. Tá. Eu vou por último, tá? Tá, beleza. A porta da esquerda. Essa aqui? Rapaziada, eu tô no ângulo aqui que pega duas portas. Então, caso tenha... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha, que quebrar a porta e aparecer, eu vou. É, agora. Agora. Aqui, ó. Bugado aqui do lado. Eu tô vendo. Tomara que fique bugado pra sempre. Não sei. Não. Ô, boquinha santa. O bicho já tava andando, parça. Olha essas roupas no chão, será que cabe em mim? O que será que tirar a roupa de lagarto no chão rapidão? Não, tamo trepando. Ó, calça. Ó, abro-se a chavez. Fazendo sério. Que isso? Pior que não é nem um porta de canal, né? É, sim. Olha o bichinho. Fudeu. Já fico curtindo. Sai, sai. Sai, sai. Vai explodir ele, explodir ele. Olha, 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 Marcelo. Relaxa, não vê ainda pro borde. Ai, meu Deus do lado. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu tô com 20 ainda. Você entendeu? Ele só pega quem tá no chão, mano. Então a gente ficando em cima das camas não pega. É, mas tá de boa. Só vem em cima do armário aqui todo mundo e vambora. Não. Ó, família, falta mais um, tá? Cabe três gordos em cima do armário. Deve caber. Vem cá, vem. Vem todo mundo, vem todo mundo. Claro que cabe. Não, vem aqui. Como é que é, Polly? Vem cá, Polly. Três mães em cima do armário. Vem, Polly, vem, Polly. Tem que correr, cara, corre. Não consigo, eu não quero ser de uma lanterna. Tem que correr. Tem que ser de uma lanterna. Por cima da cama. Por cima da cama. Acabou minha lanterna, família. Acabou. Vai lá agora, alguém lá. Tem que ser de cima da cama, Marcelo. Quem vai? Alguém vai, hein. O Marcelo e eu, gordinho. É engraçado, chama de gordinho. Quem que vai? Alguém vai, família, caralho. A Polly falou que ia ser a última, porra. Eu vou, para aí. Nossa. Para de falar palavrão, porra. Vai tomar um... Você que tá falando palavrão toda hora, tio. Vocês não param de falar. Tô falando que é pra ir. Vocês ficam falando quem que vai. Só vai um e fala que vai. A Polly já tinha falado que ia por último. Ou seja, ficou ou o Teteu ou o Cacaxo pra ir. Simples. O Cacaxo é medroso. O Cacaxo é medroso. Peida na farofa. Peida na farofa foi bom, mano. Foi bom, foi bom, foi bom. Pô, não tem mais bicho, cara? Eu não sei nem qual o significado de peidar na farofa. Mas... Ah, deve ser peidar numa farofa, né? Peidar na farofa. Pô, que horas são agora? Será que é umas duas horas já? Mano, eu... Ah, se um pouquinho é santa. Duas ou três? É umas duas ainda, velho. Deixa eu ver. Que merda de barulho é esse? É a merda do relógio, mano. Não, esse... Ó, tá vendo? Ah, sim. É o Fox. Barulho chato, né? Ó, a Tica tá vindo ali naquela porta, família. Não, não é o Fox. Não é o Fox. Ó, a Tica tá vindo na porta da frente. É o Freddy. É o Freddy. É o Freddy. A Tica, 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 Tica tá vindo. Cuidado. Tá na porta da direita. Tá ficando, parça? Acabou a minha bateria. É claro que você apertou e ficou segurando, mano. É só apertar. Eu apertei assim, Marcelo, ó. E não foi. Ó, o Freddyzinho tá aqui, ó. Na sua porta, na esquerda. Meu Deus, olha aí do lado, mano. Olha o Freddy! Olha pra baixo, olha pra baixo, olha pra baixo. Relaxa, pô. Esse Freddy é do bem, mano. Ele é nosso amigo. Sai daí, parceiro. Ele tá na sua frente. Ele é nosso amigo no jogo original, parça. Vocês são muito preconceituosos, mano. Deixa o nosso amigo aqui em paz, cara. Subi. Eu não vou ficar aí nem fudendo o bicho aí do seu lado, mano. Vou sentar aí em cima dele. Peida na farofa aí. Peida no Freddy. Peida nele. Pei, peida nele. Olha esse Freddy. Ready. Rebate lá. Acho que um S3 é o Polly. Tá com bateria aí? Quanto de bateria? Acabou, acabou. Quem tá com, ó... A Polly tá com 56. Vamos lá buscar já a família ou não? Bora, bora, bora. Bora, bora. Três horas. Bora. Não, mas a gente tá aguentando. Freddy, tida, a gente já tá. Deixa eu pegar uma. Tem três, mano. Corre, 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 corre. Bora tomar uma. Bora pro quarto. Matei, matei, matei. Eu vi, eu vi, eu vi. Matei de novo? Volta, volta. Ai, o Freddyzinho vai pegar nós. Matei, 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 matei. O Freddy tá na porta da direita. O Freddy tá na porta da direita. O Freddy tá na porta da direita. Cadê a Polly, cara? A Polly se perdeu. Não, eu tô aqui. Mano, tem um monte de Freddy, mano. Eu matei outro. Não, eu não vou matar. Eu tô com 36. Tem dois já. Eu tô com 57. Eu não vou matar, mas não mata. Não mata os Freddy do chão. Eu não tenho nada. Só mata se ele ficar grandão. Se ele tá pequenininho, ele não pega a gente. Não vai pegar nunca. Só um dois. Eu botei. Pouquinha santa do Marcelo. Não mata, tu não vai pegar nunca. Acabou. Acabou. Deixa que eu morro. Deixa que tem a santa minha, viu, parceiro? Sai, Kakashi. Sai, Kakashi. Sai, Kakashi. Eu que tô. E se desse pra pegar a bateria minha, né, mano? Eu tava com 80 de bateria, mano. Eu perdi até o E ali pra ter cabelo. Eu tô no armário, caralho. Nossa, eu tava com 57, mano. Marcelo, não mata ele no chão. Olha essa boca velha do caralho. O cara, não mata ele no chão que não tem problema. Aí o bicho vai e morde o Marcelo. Acabou. Ele falou só se ele ficar grande. Quatro horas, mano. Sabe aqui em cima. A gente vai tentar sobreviver aqui agora. Kakashi, quatro horas, família. Eu tô sem bateria. Tem mais bateria lá? Kakashi, tem bateria. Eu não tenho, não, mano. Eu saí do rapelando tudo lá. Eu não consegui pegar. É verdade. Só três pega. Fudeu. E eu matei um monte voltando pra cá. Fred, Chica, Bonnie. Fudeu. Você não tem bateria? Não. Ah, não consegui. Agora você tomou na bunda também, né, Leia? Mas vocês não avisam que tá sem bateria, caralho? Fala com a boca. Não falo nem ainda. Vocês sabem. Mas falamos. Não tem mais bateria na garagem. Ah, não tem. Volta, 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 volta. Por isso que cair fora, mano. Quem que te pega? Aquele bicho... Quem? Um bicho preto. Ai, ai, ai. Mano, jogo 3 a 3. Força. Corre, só corre. Só joga e joga, aham. Mago Priosa. Só joga, porra. Pô, vai, fica naquele cantinho lá, mano. Fica naquele cantinho que você ficou aquela hora lá. Mano, bom seria se tivesse mais... Que sobra aí, mano? O que que é isso, velho? Oxi, sombra. Eu acho que é o mini Freddy, mano. Eu acho que é o mini Freddy. Só joga e joga. Oxi. É por causa da fumaça. Essa fumaça... Família. Família. Bora. Vambora. Vambora. Deu por hoje já? Ou quer jogar mais uma? Sai já. Tá, então beleza. Tchau pra vocês. Deu por hoje. Tchau. Boa noite pra todos. Alô. E é nóis. Tamo junto. Boa noite. Até amanhã.